Esse projeto é um projeto bem simples e que não trará grandes transtornos. É para que todas as empresas, é para incentivar as empresas a cuidar da saúde da mulher e incentivar as mulheres que ali trabalham a fazer o seu controle, fazer os seus exames. E todas as empresas que fizerem isso recebem um selo, Empresa Amiga da Mulher. Então, é um projeto simples, mas para construir uma política voltada para as mulheres que se preocupam realmente com a saúde da mulher.